Rafa, tá com um mês que eu tô gostando do Pedro, o Pedro é bonito, sem ele não tem dinheiro né, o João já tem, mas não tem problema, eu tenho como bancar ele, mas eu quero ter essa oportunidade de falar com ele, dizer tudo que eu quero com ele, mas de hoje não passa, eu tenho que falar com ele, que eu não posso deixar essa oportunidade passar, e vai ser hoje. Bom, o João já tá velho né, e o Pedro não tem nada, mas eu tiro do João e dou pro Pedro, de qualquer maneira, eu sou casada, o Pedro também, mas a gente dá um jeito, vai ser assim, de hoje não passa, eu vou ver se eu falo com ele, vai ser hoje. Mas rapaz, eu já falei pro Pedro ter essa bagunça daqui, ele não tirou, já faz tempo que tem essa bagunça aqui, mas é teimoso, quando ele chegar eu vou conversar com ele. E aí, tá bem? Tá. E cadê o Pedro, hein? Rapaz, ele saiu viu, a gente chegou aí na casa. E aí, tá na hora dessa, é a hora do almoçar. Pois é. É, menina eu não te conto, aí essa semana foi pra cidade grande né, aí eu conheci um menino lá, minha filha, ela tá gostando dele. Quem é esse menino? Acho que tu não conhece não, que a gente mal sai, a gente não conhece não. Mas também mulher, faz tempo que tu não é uma namorada ainda. Né, essa mulher resolve me descalhar agora. Ai, ai. E eu vou cuidar também, já tá na hora dessa né, tá na hora do almoçar já. Tá certo. Então, a Shada não se fala, o outro dia, quando eu passar por aqui. Tchau. Tchau. Eita, e eu vou cuidar de botar o almoço nos pratos que eu acho que o Pedro já tá vindo. Pedro? Oi. Sim, olha, eu queria falar uma coisa com você. Falar comigo? Sim. Ah, eu acho que é bem sobre o João lá não, sobre o nome do Bunkado. Não, Pedro, eu não vim aqui pra falar do João não. Ah, do, do patrão lá, o fazendeiro. Também não, Pedro, eu não vim aqui dar recado nem nada, entendeu? É que, tipo assim, havia muito tempo que eu queria ter essa oportunidade, né? E agora eu tô vendo você aqui na minha frente. E eu queria falar uma coisa pra você. Fala. Posso? Eu vi tudo. E aquela mulher do gerente dando uma de santinha, de quietinha, mulher de respeito. E o João só elogiando ela, não sabe o que ela faz por trás. Olha, já sei o que eu vou fazer. Sim, Pedro, o que eu queria te falar, posso falar, né? Pode falar. É que havia muito tempo, que eu, aliás, eu tenho essa oportunidade agora, que eu tô gostando de você. De mim, mas você é casada e eu também. Eu sei que a gente somos casados, só que não importa. O João não vai ficar sabendo, a sua mulher também não vai e a gente pode ter algo. Olha, eu sei que você não tem nada, o João tem, eu também tenho algumas coisas. E eu posso lhe bancar, dá tudo o que você quiser. Não, mas eu não quero não. Eu gosto muito da minha mulher, não quero não. Pedro, pense direitinho. Você vai deixar eu, que eu tô lhe querendo, eu bonita e tudo, e você não quer. Mas se você for solteira e eu também, eu tenho que eu querer, mas você é casada. Eu não vou fazer isso com o meu melhor amigo não. Também não. Pedro, não importa o que o João vai achar, a sua mulher, o que importa é a gente agora, o momento que a gente vai ter. Eu não quero não ser relacionada pra mim, não. É complicar muito a minha vida. Pedro, olha, você não tem que pensar, você tem que pensar agora, no momento que a gente vai ter. Porque eu sou feia pra você, pra você não me querer. Não, você não é feia. É porque a gente já somos casados. Pedro, eu vou falar pra você, já falei pra você, não importa o que é casado. Eu já falei pra você que eu sei que você é pobre, mas eu posso lhe dar o que você quiser. Não, mas eu não quero não, eu tô satisfeito do jeito que eu sou, viu? Pedro, você tem certeza que você tá fazendo? Você não vai ter outra chance não, porque eu tô falando pra você que eu gosto de você, quero você e você não quer. Não, mas eu não quero não, viu? Eu quero minha esposa mesmo. Olha, eu sei que você é bonita, mas, mas se eu gosto muito da minha esposa, ela é muito mais bonita do que você, viu? Você tem certeza? Eu não vou ter que procurar de você, não. Você tem que procurar uma pessoa que você realmente quer, e o João é esse. Não, Pedro, eu não quero o João, o João já tá velho. Eu até arrumei outro, agora eu já sou casado. A gente poderia fugir, embora, ter tudo o que você quisesse e viver a nossa vida em paz. Você que tá tendo oportunidade e não tá querendo. Eu já sou casado, eu tenho um filho, uma filha que é a Juliana, oxi. Pedro, não importa que você tenha uma filha, eu também vivo com o João e o filho dele. E o quê? É só o madrasto dele, não tem nada a ver. Não, mas eu não quero não, viu? Eu prefiro 10 mil vezes minha esposa do que você. O que eu quero é mais humilde. Você não sabe o que você tá perdendo. Dentro de quê? Eu tô atrás de você, depois quando eu ficar também velho, você quer ir também pro outro mais novo. Vai dentro de quê? Meu filho é minha. A minha gosta do jeito que eu sou. Você tem certeza disso? Tenho. Pode ficar aí que eu não vou querer não, viu? Eu não sei nem onde foi que você arrumou essas conversas. Eu tenho mais que eu tô apressado. Eu tô acreditando que o Pedro não me quis. Mas eu já sei. Já que ele não me quis, eu vou contar tudo pro João e ele vai ver. Ele vai perder essa casa dele, que ela nem é dele e a moral do trabalho dele. Vou deixar ele rodado sem nada pra ele aprender. Oxi, meu pai, tá demorando muito. É, minha filha, mas daqui a pouco ele chega. Oxi, o Elaline tá vindo já? Oi, amor. Por que você demorou de vir? Eu tava com um problema no serviço, eu me atrasei mais. Faz tempo aqui que eu tô esperando você aqui no portão pra você almoçar. Mas isso não vai se repetir mais não, viu? Foi um problema que ocorreu muito grande, aí eu não tive que me atrasar, mas... Eu já tava preocupada com você. Vocês já almoçaram? Não, eu tava esperando você. Poxa, mas você tinha almoçado logo até eu chegar, rapaz. Vamos, amor, se bora, melhor eu vou ter a comida nos pratos. Bora. Oi, Adriana. Oi, João. E aí? Sim, eu quero falar uma coisa pra você. O que, amor? Já não tô falando, mas eu vou falar agora que é melhor. Sim. Pra você ficar sabendo. E o almoço já tá pronto já? Já, mas nem o almoço não. E é o que? Ah, já sei. Rapaz, o Tiago não tem jeito não, né? O Tiago já tava bagunçando de novo. Não, João, não é o Tiago não. O Tiago não foi nada não. E é o que, amor? Diga logo que eu tô ficando nervoso. É que eu vim pra casa, né, pelo caminho, como se nada tivesse acontecido. Aí o Pedro vinha. Aí ele veio e querendo me abraçar à força. Oxi, que conversa é essa? Sério? Eu tô dizendo pra você. Aí querendo me abraçar à força. Não, Pedro, eu quero não isso não. Aí ele pegou e começou a tocar aqui no meu braço e eu brava com ele. Aí veio falar um negócio que começou, tava gostando de mim. Que queria que eu deixasse você pra ficar com ele. Que mesmo se eu não deixasse, era pra gente ficar escondido. Um monte de coisa. Ficou falando. Eu falei, Pedro, por favor, você é casado, eu também. E eu vou contar isso pro João. Aí ele pegou e falou assim, conta e não. Que senão ele vai botar pra eu embora daqui. Eu falei, não. Que se você não tivesse feito, você pensava. O Pedro. O Pedro. Eu nunca imaginei. O Pedro. E eu nunca imaginei isso do Pedro. Eu também não, por conta que ele é casado, né? Tem a filha dele e tudo, né? E fazer um negócio dele. Eu já disse o Pedro aqui umas 10 vezes. O Pedro era o meu melhor trabalhador aqui. Que nem você sabe, a gente tem... Tem 10 trabalhador. O Pedro sempre foi o meu melhor trabalhador. O Pedro foi um negócio desse comigo. E ele vendo que eu sou casada com você, né? E foi um negócio desse. Porque sem acreditar também. Oxe, eu nunca imaginei um negócio do Pedro. E ele com aquela carinha dele de sonso. Uma carinha de... De besta. Como se fosse uma pessoa humilde. E o Pedro dando em cima da minha mulher. Rapaz, tá pedindo. Aí chegou assim, no braço alisando, querendo abraçar. E eu me afastando dele. Foi não. Foi. Eu juro pra você. Foi não. Essa aí não vai passar não. Eu vou contar o João. Eita, rapaz. Que raciocínio que eu vou fazer com o Pedro. Oxe, mas não vai ficar assim não. O Pedro vai me empagar. Pedro danado, rapaz. Nunca imaginei isso do Pedro. Nem eu já. Fiquei becha com um negócio desse. Mas vamos almoçar. Depois você decide o que você vai fazer, tá bom? Já tá na hora do almoço e tudo. Tiago já tá esperando a gente também. Não, depois de uma dessa aí eu perdi até a fome agora. Até a fome foi-se embora. Mas você tem que comer, João. Depois você fala com ele e você toma a sua decisão. Tá certo, então. Vai lá, vai lá. Vai botando lá. Vou lá, botando. Chega já lá, viu? Tá certo. Eita pedinho danado, rapaz. Oxe, oxe, oxe. Dando em cima da minha mulher. Nunca imaginei isso do Pedro. E o Pedro... Oxe. Nunca pensei isso dele. Eu sempre vim elogiando ele. E agora o Pedro me fala um negócio desse, hein? O Pedro vai me empagar, hum? De hoje não passa. Ele vai ver só, hum? Quando ele menos esperar, eu chego lá na casa dele. Tirei essa história limpo com ele. Eu vou esperar ele ali, que daqui a pouco ele vai puxar onde ele já venha. Espera ele ali, que eu vou tirar essa história limpo com ele agora, hum? De hoje não passa. Nunca mais, nunca mais... Eu vou garantir a ele que nunca mais ele dá em cima de mulher de ninguém. Vai ver só o que é que eu vou fazer, hum? Ô, Pedro. Ô. O pai estava procurando tu mesmo, cara. Procurando comigo? Oi. Estava querendo conversar com você mesmo. Ah, já sei o que é. É sobre aqueles novos do boi lá em cima para mudar. Eu já mudei, viu? Tudo certo já. O boi? Sim. Para voltar no burral, não? Não, não, não é boi, não. Não estou com isso. Esqueça boi. E hoje eu não estou bom, não. Hoje, não. Ah, só para o cavalo. Olha. O que eu quero falar com você, cara, é o seguinte. Rapaz, eu já fiz algum mal aqui com tu alguma vez. Não. Já dei em cima da tua mulher alguma vez? Não. Por quê? Falar esse assunto assim. Ô, bicho, e por que tu não me considera mais, hein, véi? Rapaz, você está falando de quem, hein? Rapaz, bicho, tu foi dar em cima da minha mulher, véi. Tanto que eu confiarra em tu. Eu sempre dizia a você, Pedro, você aqui na fazenda, você é o cara que eu mais confio aqui a você. Rapaz, 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 o que foi que disse essa história para você? Rapaz, quem disse para mim foi a Edjan, disse que ia passando lá no caminho lá. Ah, eu sabia que eu ia dizer isso. Rapaz. Escuta, deixa eu terminar a conversa? Termina. Diz que ia passando lá e você tentou até agarrar ela, se declarou para ela, dizendo que era isso, que era aquilo. Você sabia que toda a vida você sabe que a Edjan é minha esposa, né? Isso é o contrário, se você está dizendo. Porque eu que ia para casa almoçar, já estava na hora de eu ir para casa, né? Quando eu fui no meio de caminho, que eu estou com ela. Ela mesmo que veio se dar a cagar comigo, dizendo que você já estava feliz, não sei o quê. Ela mesmo estava fazendo esses negócios para eu. Não fui eu, não. Eu estava indo para casa, eu até me atrasei, rapaz, para o almoço. Hoje, minha mulher estava até preocupada com eu, mano. Rapaz, bicho, você está com uma cara cínica da poxa tu, velho. Estou não, rapaz. Você está falando para mim como se estivesse mentindo, bicho. Mentindo? Hoje eu já nunca menti para você, rapaz. Rapaz, e outra coisa, bicho. Tanto que eu estava até dizendo para o meu filho em casa que não tem nada a ver com essa história. Rapaz, eu gosto tanto do Pedro. Eu sempre admirei o Pedro aqui no trabalho dele. Foi um cara que nunca me deu trabalho. E aí, quando eu penso que não, vem a mulher dizendo que tu deu em cima dela, porra. Aí me quebra todinho, velho, desse jeito, porra. Não deu em cima dela, não, rapaz. Oxe, ela estava dando em cima de mim, pediu até para eu deixar a minha, a minha mulher e a minha filha, para ficar com ela. Oxe, ela queria até fugir comigo, rapaz. Eu, mano, que não. Eu respeito muito você e eu gosto muito da minha mulher. Olha, olha, velho, tá certo. Você é um cara que eu sempre admirei muito. Você é um cara que eu sempre admirei muito. Você sabe disso. Sei. Mas, infelizmente, cara, eu não posso acreditar em você. Eu tenho que acreditar na minha esposa. Rapaz, eu... Porque a minha esposa nunca chegou mentindo nada para mim. Toda vez que eu chegava em casa, a minha mulher nunca chegou a falar mentira para mim, dizendo que eu ia, dizendo aquilo. E quando foi hoje... É, sobre esse negócio da mulher e falar para o cara, até que você está certo. Mas, se não eu sair, eu disse para você, isso é mentira, viu? E quando foi hoje, porra, aí... Poxa, velho, cheguei do serviço cansado, estressado. Tu mesmo sabe que eu fui lá em cima, não foi? Sei, sei. Olhar aqueles bolhados para ver se estava tudo certinho. Aí, quando eu chego em casa, cansado, estressado, a mulher, porra, me conta uma história daquela, porra. Dizendo que tu tinha dado em cima da mulher e... Eu perdi a cabeça na hora, porra. Eu perdi não, em cima dela não. Olha, sabe de uma coisa? Não. Não vai dar para você trabalhar aqui mais não, cara. Eu sei que... Rapazão, eu estou contando a verdade para você... Olha, eu estava pensando, eu estava pensando de fazer outra coisa com você. Mas só que, como você, eu sou um cara que eu... Eu gostava, né? Eu gostava muito de você, sempre admirei você, não resolvi fazer isso. Aí, para não fazer isso, eu vim aqui dizer a você que eu vou fazer isso, que é isso agora, que você vai ter que ir embora, cara. Eu quero você aqui na minha fazenda, na fazenda do doutor Maranhão. Rapaz, eu faço uma coisa dessa não, rapaz, eu precisava muito de serviço. Não tenho um estudo nem nada, rapaz. Dependo muito para sustentar a minha filha. Eu sei, porra, mas... Eu estou aqui em cima da minha mulher, porra. É do dinhão, rapaz. Você é meu melhor amigo aqui. Tudo aqui é na sua mão, você mesmo sabe disso. Você tem dez anos, porra, trabalhando aqui comigo. Rapaz, eu não tenho coragem de fazer isso com você não, rapaz. Tudo dizendo a você, você não está acreditando em mim. Olha. Foi o que eu estou aqui, é a verdade. Eu prefiro, cara, eu prefiro... Eu prefiro botar você para fora, do que deixar você aqui e eu fazer uma besteira com você aqui, pô. Porque eu já estava pensando em fazer uma besteira. Mas depois eu fiquei imaginando. Digo, não, sabe uma coisa? Em vez de eu fazer uma besteira com ele aqui, eu vou mandar ele ir embora. Viu? Tá certo. Olha, eu não quero nem que você vá embora amanhã. Eu quero que você vá embora hoje mesmo. Hoje você já ia trabalhar, não foi? Foi. Faça o seguinte. Vá para casa, volte para casa, arrume um carro e venha buscar as suas coisas e vá embora para a cidade. Tá certo. Depois eu converso com o patrão para ele ajeitar as suas contas lá. Ah, certo. Eu vou ver se eu... Até o patrão gosta de tu, pô. Ele não vai nem... Ele vai ficar impressionado quando ele saber de uma notícia dessa. De dizer que eu botei você para fora por causa disso. Que eu tenho que contar para ele, né? Mas se você está dizendo, eu não sei fazer, mas fazer o que, né? É melhor do que eu fazer uma besteira com você aqui. Porque você sabe que eu gosto muito de você e por eu gostar tanto de você, eu vou botar você para ir embora. É melhor do que... Viu? Aham. Tá certo. Tá certo? Vou ver se eu consigo arrumar serviço em outra fazenda. Procure em outro canto aí, outra fazenda. Um canto aqui por você e outro. Se liga, velho. Cuidado para não estar dando em cima de mulher de ninguém. Eu vou dar não, rapaz. Nunca eu tinha um colega que fazia uma coisa dessa não, rapaz. Oxi. Ah, pois tá certo então. Vá-se embora. Mas fique sabendo que a gente somos amigos, viu? Não, agora eu não quero mais sua amizade mais não, cara. A nossa amizade acabou por aqui. Olha, a nossa amizade acabou. A única coisa que nós somos aqui é colega. Tá certo. É você lá e eu cá. Oi, oi, pronto. Não quero mais conversa com você. Não quero mais papo com você de jeito nenhum. Beleza, tá roado. O negócio de amigo da gente, a gente acabou. Não quero mais não. Tá certo? Depois a gente senta aí. Tá certo então. Rapaz. Oxi. O cara casado. E o cara dando em cima da mulher dos outros. Um cara que eu sempre admirei tanto, rapaz. Fazer um negócio desse comigo. Eu ia fazer uma besteira com ele, mas... Como ele era muito meu amigo. Eu resolvi botar ele pra fora. É melhor assim do que fazer uma besteira aí. E ele... Oxi. Mas é assim mesmo. Vou lá. Olha, mãe. A cachorrinha saiu daqui correndo. Já tá bem grandinha. Já tá bonitinha. É, filho. Já tá grande. Oxi, amor. Você não foi trabalhar? Eu fui, mas... O gerente mandou isso embora. Viu? Oxi, ele mandou nós isso embora? Como assim? Ele disse que não queria eu trabalhar mais lá. Mandou eu ir se embora daqui. Viu pra gente ir se embora hoje mesmo. E por qual motivo? Ele botou não é pra gente ir se embora. Olha, eu não ia nem te contar. Mas eu tenho que contar porque... Não vai chegar um tempo, né? Que você vai descobrir de todo jeito. Eu vou contar logo. Não tem hoje mais cedo. Não tem hoje mais cedo. Tem. Quando eu vim ao museu, eu não cheguei atrasado, foi? Foi. Você ficou lá no portão. Então, quando eu chegar no portão, eu montaria por causa da Edjane. Ele tava dando em cima de mim e eu não queria ela e a maior bonita. Oxi, eu não acredito que a Edjane tá dando em cima de você. Foi. Aí o Maurício que não queria foi com essa lá pro lado do chão. Dizendo que eu tava dando em cima dela. Aí ele já me paga. Tava abusando dela, ou seja, coisa assim. Mas eu acimei. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Mas ela ainda vai me pagar. Oxi, pai, eu não quero ir sair daqui não. Essa fazenda aqui é tão bonita. Gosto de tá ficando aqui, brincar com meus amiguinhos. Brincar comer também fruta. Mas é assim mesmo. Não posso fazer nada. Vou supor que você ia continuar aqui, mas era eu. Mas eu tenho que obedecer o gerente e o patrão. Eu tenho que ir embora ainda hoje. Aí ele disse que pra gente arrumar as coisas pra... A nossa... Eu acho que nem coisa isso tudo. A gente só tem pouquinho. Pra depois o caminhão ir buscar. E pra você entrar as contas, mas eu acho que eu vou muito trabalho. Mas é assim mesmo. Vamos ver se eu consigo arrumar um serviço em outro carro. Eu não sei onde a gente vai morar, veja. Pois é. Tá complicado as coisas agora. Foi. Por causa... Por causa da Edgiane. Vamos embora, podia? Eu vou embora. Eu vou embora. Mas a gente deu embora, a Edgiane não me para. rapaz estou muito triste demais triste mesmo botei o pedo para ir embora e eu gosto tanto daquele cara e aquele cara fez um negócio desse comigo mas é assim mesmo boa tarde João oi Mariana, boa tarde oi eu vim ter que contar um negócio não é que eu seja fofoqueira não hoje hoje de tarde eu fui lá na casa da Rafaela eu sei hoje de Itaela lá aí eu cheguei lá quando eu estava vindo-se embora aí eu estava vindo o caminho eu vi a Edgiano Malpedro lá a Edgiano falou uma outra coisa para ele que ia agarrando ele falando que ia criar ele que ia deixar tudo para ficar com ele que ia dar tudo para ele que conversa é essa Mariana? e a minha mulher é mulher de Itaela? eu achei até estranho também eu olhei assim não é a Edgiano não a mulher a mulher certinha, quietinha a Edgiano hein? a Edgiano a Edgiano chegou em casa dizendo para mim que tinha sido o Pedro que estava dando em cima dele foi mentira dela fiquei olhando do começo a conversa até o final ela estava lá dando em cima dele agarrando ele sem querer né ele falando que ia achar a mulher dele mas ela continuando falando que queria ele porque queria queria fugir com ele queria deixar tudo e um monte de coisa poxa olhei assim e falei assim não é a Edgiano não a Edgiano estava certinha rapaz, a Edgiano nunca mentiu para mim quer dizer que tu viu mesmo Mariana se que tu vier mentindo Mariana eu vi ela estava vindo da casa da Rafaela isso é um assunto sério Mariana mas foi verdade foi verdade ela estava lá dando em cima dele puxando ele sem querer e agarrando ele ele falando que não queria que era fiel a mulher dele que era fiel a você também poxa mas ela queria porque queria rapaz, eu botei o Pedro para ir embora eita João apoi tu ferrado porque quem está mentindo é a Edgiano Edgiano chegou lá agarrando ele e falou um monte de coisa falou que tu estava muito velho já que precisava de uma pessoa mais nova mas tu não está falando isso porque tu está atrás de eu não né quer isso João estou não falando só a verdade para você ficar ciente do que a Edgiano é capaz de fazer né se ela mentiu assim né olha rapaz agora eu fiquei imaginando eu botei o Pedro o pior é que eu confio tanto naquele cara e eu botei o Pedro para ir embora e eu pensando que tinha sido o Pedro que tinha dado em cima da Edgiano mas não foi não foi não João foi a Edgiano mesmo tá negócio danado eita rapaz o Pedro foi errado eu vou ter uma conversinha o Pedro foi embora eu vou ter uma conversinha com a Edgiano hoje é hoje Mariana oi tu me fala um favor para mim faço sim vai lá na casa do Pedro eu sei que é um pouquinho meio longe mas depois tu dou um trocadinho tá certo tu vai lá que eu mandei ele ir embora eu pensei que tinha sido ele rapaz que tinha dado em cima da Edgiano será que a hora dessa não já foi não? eu acho que é bem capaz mesmo mas eu não vi zoada de carro nem nada mas vou lá dar uma carreirinha para lá para ver pronto depois tu dá uma passadinha lá e qualquer coisa se tu encontrar se ele estiver lá ainda tu dê ele que não vai mais não tá certo viu e diga a ele que eu estou chamando ele em casa tá bom lá em casa sabe onde é a minha casa lá né sei sim pronto vai lá viu tá certo eita negócio danado rapaz eu pensava que tinha sido o Pedro que tinha dado em cima da Edgiano deixa que foi a Edgiano que deu em cima do Pedro mas não tem jeito não e eu confiando tanto naquela mulher e a mulher me fez isso ou será que não mas não tem condição não não tem condição não hoje eu tenho uma conversa muito boa com a Edgiano hoje eu vou cuidar que eu vou conversar com ela agora e eu botei o coitado do Pedro para ir sim embora eita negócio danado e ele falando com tanta sinceridade comigo eu achava que ele estava com brincadeira é mas tem razão mesmo porque ele nunca foi um cara que nunca mentiu para mim ele sempre falava a verdade porque eu desconfiei desse jeito dele mas também estava certo mesmo vou cuidar hoje eu tenho uma conversinha com a Edgiano hoje vou lá acertar com ela Edgiano 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 oi João vem cá já vou vou conversar com tu sim liga rapaz sobre aquela aquela história que tu estava me contando tem do Pedro sim do Pedro que tu disse que o Pedro estava dando em cima de tu aí rapaz botei o Pedro para ir simbora ele já estava mereceu ele né por feito um negócio desse né isso foi a melhor coisa que você fez desses anos botei o Pedro para ir simbora foi bom e quando eu boto o Pedro para ir simbora chega a Mariana Oxe Mariana mas não tem o que ver com essa história a Mariana chegou falando para mim sobre você e o Pedro como assim eu e o Pedro dizendo que o foi você que tinha se declarado para o Pedro Oxe o Mariana inventou um negócio desse sim não João eu tenho certeza que a Mariana está atrás de você que aí você me deixa tu acha vai inventar um negócio desse João você acha de onde é que ela tirou esse negócio e como é que eu ia casada com você ia vir chegar no Pedro e falar um negócio desse olha e eu e eu eu percebi rapaz quando eu falei com o Pedro a respeito sobre essa questão que ele tinha dado em cima de você eu conversando com ele e realmente o Pedro estava conversando muito sério comigo sério mesmo hum aí tem o que esse sério e nessa história todinha eu cheguei a uma conclusão que realmente Ediane foi você que deu em cima do Pedro quer aí João você está pensando isso de mim pois é a gente está junto há tanto tempo aí você vem e acredita no Pedro e na Mariana e não acredita nele não eu sei você sabe que eu sempre acreditei em você você foi me parece porque eu não quero acreditar agora pelo pelo que eu estou pelo que eu sempre vinha fazendo com você eu sempre vinha acreditando você em você você também sempre fazia as coisas certas e até quer dizer também eu nem sei se estava certo mesmo porque hoje você chega dizendo para mim que o Pedro deu em cima de você e aí já vem a Mariana me dizendo que você quem deu em cima do Pedro disse que prometeu até disse que ia tirar até o que eu tinha para investir no Pedro dá onde é que eu ia tirar as tuas coisas para dar o Pedro olha a Mariana não está inventando essas conversas para ficar com você que nem eu estou dizendo como é que eu ia inventar um negócio desse do Pedro para você logo botar o Pedro embora certo que você botou porque ele fez isso ele mereceu né é mas essa essa conversa aí não é agora eu estou indignada com você de não estar acreditando em mim que sou sua mulher e está acreditando na Mariana que não é nada sua e principalmente o Pedro né é eu estou olhando para a sua cara e você está com uma cara muito cínica não João essa aqui é a minha cara justamente e você nunca teve essa cara a sua cara sempre foi uma cara de uma mulher séria uma mulher está entendendo e agora você chegou olhando para mim com uma cara cínica dessa o Pedro toda a vida quando o Pedro falava comigo sempre falava sério sempre eu via no olho dele que estava falando a verdade e você agora você está falando comigo com falsidade eu estou conhecendo os seus olhos que você está com falsidade comigo aí agora tu vê as coisas e ainda mais rindo ainda não é porque eu estou meio assim com essa situação porque você está acreditando nas pessoas que são de fora e não está acreditando em mim que eu sou sua esposa não estou indignada com isso eu não esperava isso de você não sério mesmo olha Diana não vai dar não para a gente continuar não o que João sério isso dá não desse jeito não tem condição não você chega mentindo para mim dá em cima do cara oferece tudo para o cara para tirar meu para tirar meu aí chega agora olha eu não sei nem o que eu te digo eu ia fazer uma besteira eu vinha pensando de lá para cá eu estava bem de eu fazer uma besteira quando eu chegar em casa mas não adianta eu fazer besteira né e só vai me prejudicar não você já está fazendo a besteira de a gente separar aqui né não 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 tem condição não sabe por quê porque não sabe de uma coisa não não sabe de nada você não olha eu vou arrumar sua roupinha e aqui o que você tem só é isso mesmo sua roupinha e vou botar dentro da bolsa e você vai para a casa da sua mãe não estou acreditando ainda que você vai fazer um negócio não vou juntar sua roupinha viu não faço isso não rapaz você sabe que eu gosto de você gosta é para trair né para trair com uma cara cínica dessa eu estou lhe falando rapaz meu Deus o que eu fiz da minha vida e agora enfim não posso fazer nada contar a verdade para ele olha aqui a sua merda prome ô João quer isso não faço isso não pera aí você tem certeza do que você quer? é isso mesmo é isso mesmo olha agora preciso dizer uma coisa eu gosto muito de você eu nunca fiz isso com você e nunca faria agora no dia que você vem atrás de mim fique sabendo que eu não vou querer você mais você me decepcionou desse jeito acreditando nos outros e não acreditando em mim se todos gostarem de uma mulher fosse o seu eu acho que a maioria dos homens estava tudo lascado mas eu faço o seguinte fico com o seu gostar para você ou se não pego o seu gostar e dê a outro ah pode dar certo João vai se embora e não olhe nem para trás com essa sua cara assim e você no dia que você vem atrás de mim você fica sabendo você nem vê é que eu não lhe quero não que você está fazendo uma coisa dessa e duvidando de mim vai se embora rapaz a gente está conversando muito menino ela está achando bem que eu sou algum bestalhado ela o cara um caba honesto da poxa daquele rapaz nunca chegou mentindo para mim ainda por cima além dele falar a verdade ainda chegou outra a Mariana e confirmou eu achando que era mentira dele que fosse somente ele me contando eu não tinha acreditado não mas a Mariana me falando ela que faça a vida dela para lá para a casa da mãe dela que eu faça o que ela bem entender e vá procurar outro trouxa que eu não não sou nenhum trouxa para ela querer fazer o de gato e sapato não a mulher com dinheiro com tudo todo o dinheiro que eu recebo dou a ela bota na mão dela e mesmo assim a mulher faz um negócio desse comigo oxi eu ia fazer uma besteira com ela só não vou fazer porque é melhor ficar quietinho na minha porque aí eu fico mais sossegado mas se não fosse ela ainda não sabe que ela não me conhece bem mas é assim mesmo agora rapaz eu fico imaginando no Pedro será que o Pedro foi-se embora mesmo trabalhador tão bom rapaz ele pode ir para onde ele quiser mas eu vou atrás dele se a Mariana não tiver encontrado ele eu vou atrás de onde ele tiver mas trago meu trabalhador de volta um homem daquele ali eu prefiro 10 mil vezes botar um homem daquele para voltar para trabalhar do que estar com uma mulher daquela aqui em casa de mulher eu depois arrumo outra apesar de eu gostar tanto da danada mas é assim mesmo eu vou ver se eu ainda acho o Pedro por ali ainda talvez ele não vou ver se eu acho ele ainda rapaz eu fiz uma coisa eu fiz uma coisa dessa com o João agora ele acabou descobrindo tudo e eu agora fiquei rodada tenho que ir lá em casa falar com a manhã para poder ficar lá e fazer um negócio desse mas também nunca pensei que a Mariana estava vendo e ia dizer a ele e o João também não merecia isso mas enfim eu tenho que procurar rumo à minha vida e me endereitar para não fazer isso nunca mais com ninguém eu vou pedir as coisas as coisas amanhã eu mando o carro reembuscado porque hoje não vai dar não tem que ter um tempo aqui para ver assim fica assim e aí mora mais mas eu tenho que ir eu não posso fazer nada depois eu vou ter esse pomeiro em algum pedaço de terra tem que resolver alguma coisa agora a gente tem que ir para a cidade bora? bora 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 eu falei lá com o João sabe aí ele falou que não pensava ir mais não oxe como assim? como assim? eu expliquei para ele o que aconteceu ele não mandou ir embora rapaz mandou mas ele falou para mim mesmo que tinha mandado ir embora e ele mandou ver se vocês estavam ainda aqui sabe aí ele falou que não pensava mais não rapaz você não está mentindo? não estou não ele já resolveu tudo depois de ter problema aí né pois é ele viu que ele estava errado sabe aí pronto aí não pensava não tá certo rapaz coisa boa agora a gente vai não vai conseguir se ir embora mais está vendo é é melhor ainda agora você pode ficar está vendo? então está certo está certo eu vou ali na casa da outra menina está mas está mentindo não não está não pode ir na casa está certo olha ele está rindo não existe bondade no mundo coisa boa agora vamos aproveitar não deixou pode tá vendo? a gente já viu que o Jean reconheceu o erro dele foi muito bom né pois porque se eu fosse para a rua a gente já tinha que pagar aluguel olha era verdade oxi aqui na rua eu sei que é muito bom mas não é muito bom não e pior que eu também ia para a rua a gente já tinha que arrumar uma casa é sem serviço eu também estou sem serviço oxi foi bom demais rapaz tem melhor a gente voltar agora só seguir em frente e aí agora você pode ficar tá vendo? com a sua família é eu estava até triste quando ele mandou nós ir embora mas agora você é até feliz pô pronto pedro pô eu vim conversar com tu cara eu sou do negócio da casa? é a Mariana me falou que tu mandou eu ficar aqui pronto eu não quero conversar com tu aí e o negócio lá já resolveu? já 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 resolvi já rapaz rapaz caramba me desculpa mesmo velho tu sabe né que quando o cabra gosta da mulher mesmo cara o cara faz muita besteira né é faz não é assim? olha me desculpa aí velho porque eu fiz isso com você mas eu acreditei na mulher cara e eu pensava que tinha sido você mesmo não galera eu só gosto de falar a verdade desde pequenininho a minha mãe sempre me ensinou pra falar só a verdade eu não gosto não de mentir pois aí você sabe que nós somos amigos há muito tempo né amigo não amigo então nós somos amigos nós somos amigos há muito tempo né sim aí acabar a amizade assim porra no meio de uma mentira dessa aí aí vamos voltar a nossa amizade de novo pois pronto tá certo aí você eu não sei como foi que que a gente encontrei você aqui que eu pensei que você ia ter que ir embora não eu contei com a Maria na hora ali na porteira de casa rapaz e foi? foi disse que você mandou votar depois ir embora porra rapaz eu disse pra você rapaz que eu não tava mentindo era mesmo que tava dando em cima de mim rapaz no meio de caminho quando eu vim eu até me ia trazer pro almoço rapaz trazer pra você oxi complicado agora eu ia botar tu pra ir embora tu com tua mulher tua filha e eu ia fazer uma doidice daquela e agora agora foi bom pra você e foi ruim pra mim porque você tá com a sua famíliazinha né tudo certinho voltou pra sua casinha de novo e eu mandei a mulher e se embora mas a feita é rumo a um e o outro de você é você é gerente pode né ah que pode o que homem e só porque o cara é gerente é mas é assim mesmo né Pedro é rapaz me desculpa mesmo cara beleza rapaz me desculpa mesmo mas Pedro oi levanta aí pra gente conversar cara vamos embora olha o importante é que tá tudo bem né é importante deu tudo certo né foi não é assim é o bom aí de qualquer maneira é melhor eu deixar ela e eu tava falando pra ela era melhor eu deixar ela do que eu fazer uma besteira né com ela é verdade não é melhor é melhor do que é porque não adianta tá morando com uma mulher que vai tirar do meu do meu dinheiro das minhas coisas pra poder dar pro o Ricardão o Ricardão é né e o cara fica no corno em casa oxe ainda bem cara que rapaz tu é muito meu amigo porra eu não não é assim mesmo né Pedro o homem é falho né é e muitas vezes a gente pode pensar até a besteira do outro né mas é assim mesmo né o importante é que tá tudo feliz deu tudo certo aí tu fica aí agora amanhã tu vai lá pra aquele serviço lá então continua com o serviço né vai pô oxe rapaz eu já tava imaginando isso aí agora viu amanhã você vai fazer aquela cerca lá e depois você bota os gados pro lado de lá tá certo viu então Pedro fica assim viu tá beleza 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 pronto tranquilo tá e desculpa aí tá certo eita coisa porra rapaz por isso que não presta a pessoa ficar mentindo sem falar só a verdade rapaz mas rapaz voltei de novo ia me embora agora eu voltei e ainda bem que a sorte que a Mariana escutou e eu tava conversando sobre essas coisas que vai de gênero porque senão agora eu ia prejuízo do que ali não tinha nem pra onde ir pra cidade porque eu ia ficar rodado meio da rua pra lá pra minha família aí foi bom foi cuidar eu tinha mais o que fazer rapaz eu escutei tudo que o João falou com a mulher dele botou a mulher dele pra ir embora eu ia até pegar ela mas ia deixar pra lá o importante é que eu tô feliz agora com a minha família eita mas é assim mesmo tô triste porque infelizmente arrumei uma mulher que não queria nada com a vida inventou um bocado de coisa aí foi a pior confusão e mandei ela ir embora e ao mesmo tempo tô alegre e eu tô alegre porque realmente graças a Deus deu tudo certo e descobri que foi tudo mentira ia despejar uma família um cara tão humilde rapaz o cara modou uma o que? modou uma mulher que não vale nada e eu tô alegre porque ele voltou porque mulher tá certo que eu amava muito ela gostava amava não ama ainda mas tô feliz esse é o que importa porque realmente foi tudo mentira e logo logo arrumo outra é é isso mesmo o importante é que deu tudo certo tá tudo feliz vou lá vou pra casa da minha mãe agora e só venho aqui só venho aqui depois de amanhã deixar tudo aí com o Pedro tomando conta depois de amanhã que eu venho aqui vou lá tchau tchau